Sejam todos bem-vindos ao canal Terraplanividências ali aqui, meus amigos, o véinho atacou novamente, ele, ele mesmo, o Buzz Aldrin, mais conhecido como Buzz Lightyear, atacou novamente galera, já vou mostrar o vídeo pra vocês, quem que se lembra do primeiro ataque, vamos ver aqui o primeiro ataque dele, contra a Ida do Homem-A-Lua, vamos ver aqui. Por que ninguém foi à lua, a menina pergunta, Há tanto tempo, Há tanto tempo, Ele acertou a pergunta, Essa não é uma pergunta de uma menina de oito anos, né? Essa não é uma pergunta de uma menina de oito anos, né? Essa é a minha pergunta, eu quero saber, mas eu acho que eu sei, Porque nós não fomos lá, Ai, 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 né? Tem gente que acredita, né? Eu fico imaginando a cabeça, como que funciona a cabeça de um NASA lover, né? De um NASA nático, né? Porque, meu amigo, o próprio Buzz Aldrin, cara, falando que não foi à lua, E vocês ainda continuam acreditando, cara? Meu Deus do céu, velho! Eu sempre falo, velho, Quer acreditar no globo, cara? É, tudo bem, até, A gente até releva, né? Porque, anos e anos de doutrinação aí, né? Desde pequeno, Agora, cara, 2022, Tô ainda acreditar na NASA, cara? Não, daí é, Daí é muita, Sei lá se é burrice, maturidade, Ingenuidade, Sei lá o que que é, cara? Sei lá o que que é, cara? Pelo amor de Deus, velho! E assim, e assim foi como aconteceu, né? E assim foi como aconteceu, né? E se não aconteceu, É bom saber, Porque isso não aconteceu, então, No futuro, se quisermos continuar fazendo isso, Se quisermos continuar fazendo isso, Nós precisamos saber o porquê, A pergunta que fica, né? 50 anos, cara, Por que que não voltaram pra Lua? Né? Se você vê aí, A tecnologia dos automóveis, Elas evoluíram, Tecnologia dos aviões, Eles evoluíram desde o primeiro avião, Desde o primeiro carro, né? Tecnologia do celular, Evoluíram, Nenhuma tecnologia existente no mundo parou no tempo, Agora, E a NASA, cara? A NASA, A proprietária, A herdeira, De toda, Da melhor tecnologia do mundo, Os melhores cientistas, E os melhores engenheiros, Ué! Ué! Por que que não voltaram pra Lua, cara? Né? Daí amanhã tem a live aqui no canal, né? Amanhã a gente vai assistir junto aí, Vamos almoçar juntos, né? Assistir aí o projeto Artemis, É o lançamento do foguete Orion, né? Vocês acham que vai ter ser humano ali? Não! Eles admitiram já que vai ter bonecos ali dentro do foguete, Com sensorezinhos, Pra ver se a radiação da Lua faz mal ou não pro ser humano, Meu amigo, Mas não foram aqui? Né? O velhinho sinistro aí, O Buzz Lightyear, O Buzz Aldrin, Com o Michael Collins e o Neil Armstrong, Ué! Como é que eles sobreviveram aqui? Né? Então, meus amigos, A grande farsa, né? Esse aí foi o primeiro ataque do velhinho aí, ó. Mas eu acho que sei o porquê. Mas eu acho que sei o porquê. Porque nós fizemos. Porque nós fizemos. Porque nós fizemos. Pois é, né, meus amigos? Pois é. Agora, meus amigos, O segundo ataque, né? Esse aqui, Esse aqui é o Chris. Como é que é o nome dele? O Chris. Peraí, eu já mostro pra vocês, né? A famosinha, esse atornalto aí também, né? Fez várias firulas dentro do estúdio de gravação, né? Vamos ver aqui, ó. O que ele fala aqui, ó. Esse ali, sem querer, admitiu que é terra plana, né? Sem querer. Uma hora eles falam, uma hora eles falam. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Você não é um fotógrafo profissional. O repórter perguntando pra ele. Um fotógrafo treinado. Mas você produz arte quase perfeita. Fotoshupado, né? Tudo fotos fotoshupadas. Vamos lá. Eu sou um fotógrafo treinado, mas... Mas você produz... Eu definitivamente não sou um fotógrafo profissional. Não sou um fotógrafo profissional. Aqui na Terra. Filmando a partir do espaço. Pessoas de... Supostamente de cabeça pra baixo. Eles não dizem que é um globo. Pessoas de cabeça pra baixo. Caminhando de cabeça pra baixo. Aviões voando de cabeça pra baixo. Navios navegando do lado da bola, né? Navegando de lado. Não tem. Não tem essas imagens. Por quê? Hã? Não é? Vamos lá. O mundo é tão generoso em sua beleza. E você faz o melhor para tirar as fotos dele. É apenas... Plano! É apenas... Plano e lindo de se ver. Ele fala flat ainda, cara. Flat and gorgeous to see. It's just flat and gorgeous to see. It's flat and gorgeous to see. O certo, né? O certo entre aspas, né? Era pra ele ter falado o quê? É apenas... Redondo e lindo de se ver. Não. Apenas plano, né? Plano e lindo de se ver. Não importa a altura que tu suba, meu amigo. Não importa a altura, tá? A única coisa que você vai enxergar e observar é o horizonte cada vez mais longe, né? E um plano estendido abaixo de você, cara. Não importa a altura que você vá, cara, né? Stay. Wow. It's just flat and gorgeous to see. It's flat and gorgeous to see. A gente ia saber. Beleza? Esse... Tornal tá aí, ó, né? Agora, meus amigos, vamos para o último ataque do... Eita, porra. Peraí, meus queridos. Peraí. Daí. Daí a sacanagem. Peraí, peraí. Eu apaguei o negócio, cara. Cadê? Cadê? Meu Deus do céu. Peraí. Peraí. Cadê? Aqui. Aqui. E daí a moça... A moça pergunta, né? Ela tem um sotaque meio estranho. Ela perguntou ali... Como foi o homem ir para a lua? O momento mais assustador da viagem? Ó, velhinho. Assustador. Ó, tá aqui, velhinho. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, cara. Bora de novo. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, velho. Isso parece ser assustador. É que ele dá uma murmurada ali. Ele fala meio para dentro, né? Isso pode ser assustador. Ou poderia ter sido assustador, né? Caraca, velho. Isso é bem. E daí dá uma murmurada também. Ó, cara do cara que tava na plateia, meus amigos. Olha a cara do cara que tava na plateia. Nesse momento, eu sei que nesse momento tem vários nazanáticos assim, com essa mesma expressão. Pois é, meus amigos. A gente vem aí, ó, né? Cinco anos avisando, cara. A nazamente, cara. A nazapictores, a nazalias, né? Mas vocês, vocês... Não, vocês querem acreditar em algo. Parece que vocês têm necessidade de acreditar na coisa mais ridícula que existe, né? Que é a NASA. Meu amigo, NASA é piada, velho. NASA é piada, né? Eu não sei se já explicaram pra vocês, né? Porque, nossa, se você colocar uma camisetinha da NASA... Ah, eu acredito na NASA... As pessoas te tiram pra inteligente. Muito pelo contrário, meu amigo. Muito pelo contrário. São os milhões. Milhões de pessoas, já que sabem o verdadeiro formato da Terra. E essas mesmas milhões de pessoas... Quando te vê falando e protegendo a NASA com a camisetinha da NASA... Elas tão dando risada de você, meu amigo. Risada mesmo, tá? Porque você é um bobo, cara. Se você acreditar na NASA, você é um bobo. É um bobo, né? O que é isso? Pode ter sido assustador. De novo. É o que é isso? É o que é isso? Não aconteceu. É o que é isso? Pode ter sido assustador. Pode ter sido assustador. Sure. Pois é. Mais um ataque do nosso veinho. Do Buzz Lightyear, Buzz Aldrin, né? Chega o momento da vida... O que é isso? O momento da vida... Chega o momento da vida aqui. O que resta pra você é falar a verdade, cara. Você já sabe que o seu encontro com Deus já tá próximo. E no fundo, no fundo, meu amigo, não existe ateu, não. Não existe ateu. Os caras já, nessa idade aí, você já... Ele deve ter o quê? Uns 80 anos. Você já sabe que já tá próximo do encontro com o Criador. E você, de repente, aí tá falando a verdade pra diminuir um pouco o estrago que você fez, né? Ah, isso pode ser assustador. E agora? E agora, meus amigos? Como é que fica aí, né, os nazanáticos ouvindo do Bans Aldrin, né? Segundo o homem, supostamente, né, a pisar na Lua. Mas é o astronauta mais famoso que tem hoje em dia, porque eu acho que os outros morreram, né? O único que sobreviveu do trio para a da dura. E agora, meus queridos? Pois é, né? Ouvindo da boca do astronauta que não foi pra Lua. E aí, vai continuar no engano? Vai continuar zoando nós, terraplanistas? Como é que fica agora? Vai colocar a culpa nele aí agora. Ah, ele tá velhinho já. Velhinho, mas tá bem consciente, né? Dando palestra, dirigindo seu carro. Tem uma namorada bem novinha. É, o velho aí, é, velho. Tem uma namorada bem novinha. Então, tá legal ele, né? Tá legal, mora nos Estados Unidos, milionário, né? Milionário, lá tem melhor medicina e tá. Tá bem, velho. E aí, tu vai colocar a culpa nele agora? Não, é que ele tá caduco. Caduco nada, rapaz. O cara até dirige aí, ó. Então, velho, né? Chega uma hora que tu fala a verdade. Pois é, né? Mais uma vez. Mais uma vez aí. Falando, ó. Scary, yes. Como é que foi ir pra Lua? Como é que foi ir pra Lua? Como é que foi ir pra Lua? Meu amigo. Como que foi ir pra Lua? Isso não aconteceu. Scary, yes. Pois é. It didn't happen. Pois é. É. Mais um ataque aí do Buzz Aldrin, né? Quebrando aí, né? A ir da Lua, né? A farsa da ir da Lua. Pois é. Uma grande farsa mesmo. Certo, meus amigos? Então, compartilha esse vídeo aí, cara. Joga aí pros seus parentes. Joga no seu grupo familiar aí, cara. Né? Pras pessoas acordarem, né? Acordarem. Acordarem dessa mentira aí da NASA. Agora amanhã, ao meio dia e meio, nós vamos estar aqui transmitindo simultaneamente, né? O lançamento do foguete, né? Artemis aí, né? E aí, o que você acha? Vai explodir? Vai ter aquele abuso do CGI, do chroma key? Ou eles vão adiar novamente? Porque se o tempo estiver bom amanhã, lá no Cabo Canaveral, né? Eles vão adiar, né? Se o tempo estiver bom, eles adiam, né? Porque tem que ter bastante nuvens, né? Pra eles encobrirem ali a farsa do lançamento, né? Então, a gente sabe que o foguete, ele sobe um pouquinho e já desce lá, né? Indo em direção ao Triângulo das Bermudas. Se o tempo estiver bom, eles vão adiar. É como se fizeram semana passada, né? Se estiver bem nublado, daí vai acontecer o lançamento. E a gente sabe que, né? Foguete sobe e... Triângulo das Bermudas. Certo, meus amigos? Então, aguardo vocês aí pra nossa live mais à noite, certo? E amanhã, encontro marcado meio de e-mail aqui no canal. Vamos almoçar juntos aí, certo? Deixe seu like se não for inscrito. Inscreva-se. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!